Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o episódio número 2 da nossa série de nanatos notais da guerra, sim, estamos no episódio 2 Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se eu me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite Rapaziada, eu quero agradecer a todo mundo, beleza? Porque vocês gostaram muito da minha participação no guerra, comentaram muito e eu tô muito feliz Você tá lá pra mim tá farmando, galera, eu farmei, sendo bem sincero, eu farmei, acho que por uns 15, 16 minutos por aí, não foi muito tempo Mas tem um tempinho legal, eu gastei umas 4 espadas de madeira, por isso que eu tô com essas espadas aqui E consegui acumular essas coisas, eu tô com uma marca demoníaca, beleza? Porque eu ganhei uma marca demoníaca nível 1, não lembro de quem, acho que foi do Tutu, não lembro Mas eu ganhei uma marca demoníaca nível 1, evoluir pra qual nível é essa daqui? Nível 3 ou nível 4? Pro nível 4, beleza, galera? E também tô aqui com uns modos, no último episódio eu quase já fiz esse asa e agora eu fiz E tô com essa asa de deusa que eu falei que eu ia fazer Então é isso praticamente que eu tô, tá? Eu quero ver qual modo eu quero tá rushando Vocês comentaram muito pra eu tá rushando no deidade... Ah, não é aqui É nessa daqui, ó, vocês comentaram muito pra eu tá rushando no deidade, galera Então, mano, deidade é um modo bem difícil de tá fazendo Ou não, né? Ou não, né? Ou não, né, minha família? Não é um modo tão difícil assim, não, né? Calma... Ah, eu devo ter gastado todas as minhas manas de deusa, né? Bom, eu gastei todas as minhas manas de deusa É... Eu vou ter que conseguir mais Aproveitar que tem um monte de Elisabeth por aqui Vamos tá conseguindo mais mana de deusa, velho Beleza, beleza, peguei aqui de deusa Acho que vou precisar de mais alguma só, velho Pronto, mana de deusa Valeu, Elisabeth Você vai me ajudar demais Por isso que eu amo a Elisabeth, velho Na moral, eu queria ser uma helioda só pra ter a Elisabeth, mano Mentira, galera, mentira, mentira Mas beleza, vamos tá lá, então, fazendo aqui Eu tenho que fazer, então, dois desse deusa Pra upar pro nível 2 E faço mais dois desse deusa aqui Aí eu upo também pro nível 2 Pronto, tô no nível 2 A deidade... Cara, sério que eu vou tá conseguindo fazer a deidade? Na moral que eu vou tá conseguindo fazer a deidade? Deixa eu ver aqui, então O que que falta? Ah! Falta desse... Desse! Nossa, eu nem sabia que ia dar Nossa, eu nem sabia que ia dar, galera Nossa, eu nem sabia, mano Tá, eu quero ver também o rei fada, mano Vamos lá Fada Qual? Qual que eu preciso aqui? Todos? Acho que é rei fada Rei Rei fada Rei fada, mana Ah, eu consigo também Nossa, eu consigo... Mano? Eu não sabia Nossa, essa ada é fácil Mano, essa ada é fácil, galera É sério que essa ada é fácil assim? É a hiper, né? Então tá, transforme em mana Transforma nessa daqui Não vai dar Tá Eu tô com... Tá, eu tô com... Vamos ver aqui Assault Eu quero ver o assault Me... Tá Vamos ver o caos O cat Tá, o cat Nossa, o cat é bem fácil, mano Deixa eu ver o caos, mano O caos é o modo mais forte, mano Deixa eu ver o caos O caos precisa do cat Precisa do rei fada Mano, é um modo fácil de conseguir, velho Nossa, tem que... Sério que tem que fazer o assault, mano Assault O assault é muito difícil, galera Nossa, dois mandamentos Mandamento panda Meu pai do céu É, o assault é bem difícil, galera Nossa, o assault é difícil, galera Nossa, eu não sabia que o assault ia ser difícil, mano Eu vou fazer o meu mandamento de reserva, tá ligado? Na real, mano Vamos lá Vamos ver como faz os mandamentos aqui Man... Nossa... Ah, é de boa, galera Mano, de boa É de boa, galera É de boa Papo Achei que ia ser pior É de boa Mano, de boa Asa É de boa Mano, é muito de boa, galera É de boa Mano, o que o drank tá fazendo aqui, velho? Velho, o que o drank tava fazendo aqui? Mano, tranquilo Ah, vocês falaram que o mob verde Ele é de troca, né, galera? Então pode ser até que útil, mano O mob verde é de troca, né? Eu posso ver uma espada com ele Mano, o shunker vai ser ótimo, tá? Deixa eu tá até guardando a minha shunker aqui Mano, é muito ruim eu tá usando aqui, né, galera? Tipo, ficar abertão Qualquer um pode vir roubar esse meu baú Espero que não roube, né, galera? Pô, espero que não roube esse meu baú Eu vou até sair daqui de perto, tá ligado? Pra ninguém tá roubando meu baú E eu sei que o bicho verde, vocês comentaram Ele é trading, mano Então deixa eu ver aqui Tá Afiação Nice Afiação, então Eu vou até tá trocando aqui Que esse daqui tem com afiação Tá, pega essa afiação Dá 9 de dano Beleza Oh, espada Não, espada não Armadura também, né? É espada e armadura Beleza Vamos tá ativando meu modo Oh, meu Deus Vamos tá ativando meu modo, galera Que acabou Pronto, meu modo tá ativado Mano, meu modo não dá visão noturna, né, velho? Pô, poderia não dar visão noturna, mano Nossa, velho Beleza Vamos tá pegando mais algumas coisinhas aqui Tá Outra shunker Não vou usar duas no momento Ah, rapaziada Por favor, velho Por favor, galera Dê uma sorte aí, mano Nossa, tem muita fada aqui, velho PVP1 Hora do shift Tá, é bom ter bloco Tá Limpo aqui Mano, vocês falaram também Galera, pra mim tá escolhendo sexo, tá ligado? Que eu coloco aqui, tipo É raça, treino, gênero Então, beleza Tá escolhendo aqui meu gênero É, mas não apareceu nada do meu gênero Deixa eu ver Você é uma mulher Ah, eu sou uma princesa, galera Nossa, mano Que incrível, velho Eu sou uma princesa Beleza, então Eu sou uma princesa, galera Pode me chamar de Deusa Elisa, velho Nossa Topline já foi de base, velho Nossa Topline foi de base, mano Olha quem tá aqui voando É o quê? É o modo caos Mano Caos é o Inê Certeza Ainda bem que eu guardei aquele meu Eu vou guardar aquele meu rei fada E aquela minha deidade Que é pra tá fazendo aquele modo caos também Então vamos tá guardando Quem tá ali, velho Quem tá ali de Minato Topline? É, nem compensa, mano É o topline Bom, eu tenho que buscar mais gente, então, rapaziada Quanto mais gente eu procurar, melhor, velho Tá Mano, eu tenho que tirar um PVP hoje Mano, eu tô com muito pão, galera Ai, velho É bom guardar esses pão Eu não voo, né Puts, o meu modo não voa, velho Que fita, mano O meu modo não voa Eu não vou usar aquela espada também de 30 e poucos de dano, galera Caraca, meu modo não voa, rapaziada Oh, tem um baú aqui, velho Um trade Um trade Ah, é só dinheiro acumulado Acumulado eu não tenho nenhum Mano Picareta Aí, rapaziada Não é por nada, não Não é por nada, não Mas isso daqui é um guerra, tá Não é por nada, não Ninguém vai ter isso Eu acho que alguém acabou de ver eu fazendo isso É, se não viu, tem alguém voando, velho Puta, é muito massa a Nanatsu, né, mano Caraca, a Nanatsu é muito da hora, rapaziada Meu Deus do céu, mano Pô, mas ficar um dia atrasado muda muita coisa, rapaziada Porque a Ada é fácil, mano Eu acho que se eu não tivesse um dia atrasado Eu já estaria de modo caos, tá ligado Porque a Ada é fácil Nossa, Reverse morreu pro Inê Mano Eu não vou conseguir bater PVP com o Inê, tá ligado Esse que eu tenho, só Entra aqui Tá, é o Tutu Tá Beleza Ainda bem que ele é ruim no PVP Nossa Senhora Beleza Por isso que eu coloquei bloco, família Falei que o bloco ia ser interessante, tá ligado Mano, a Esparadaada é um cão, velho Nossa, eu vou ter que ir lá ver meus negócios Pra ver se eu consigo fazer uma Esparadaada Esparadaada é um cão, mano Esparadaada é muito cão, tá ligado Não tanca, não tanca Modo não tanca a Esparadaada, velho Ah, aqui dá pra fazer cap, né, mano Tá, eu não sei se esse doido vai vir aqui pra cima de mim Provavelmente ele vai matar, velho Eu tenho medo, velho Ah, muito obrigado, Elemafu Muito obrigado, Elemafu Mano, Elemafu é um fofo, tá ligado, velho Quem fala mal do Elema é porque não conhece, mano Ele é um fofo Caraca, eu amo Elemafu, velho Não, eu amo Elemafu Eu amo Elemafu Amo Elemafu nem tanto Tá Hum Tá, guarda isso Pega isso Mas ninguém pode ver esse meu esconderijo aqui, rapaziada Ninguém pode ver esse meu esconderijo Tá Tá, o dinheiro é aqui O quê? Precisa de mana Vai, velho Pronto 25 mana Tá, espero que dê 20 Sobrou quanto de dinheiro? Mano, sobrou um pouco Ai Beleza, Drancão Beleza, Drancão Beleza, Drancão Beleza, Drancão É, tem maçã, velho Vou esperar o efeito passar Beleza, Drancão Beleza, Drancão Ô, Drancão É bom clicar, mano Mano, vou esperar o Drancão correr Eu quero pegar a minha espada Ah, ele voltou Mano, ele deve estar com mil maçã, velho Vamos, Dranc Vamos, Dranc Você não tá clicando, Dranc Nossa Neg Eu não sei qual é esse modo do Dranc, mano Nossa, vamos, Dranc Mano, se ele vai jogar enderpear Porque ele tá quase indo Vamos, Dranc Vamos, Dranc Puta, mano Pô, Dranc Você me colocou na boqueta, mano Que eu tô com todo o meu dinheiro na mão, velho Vamos, Dranc Beleza É Ah, o que que ele Caraca Esse cara é um gênio E aí, né Valeu Esse cara é um gênio, mano Nossa, esse cara é um gênio, velho Mano, o Dranc é um gênio O Dranc é um gênio Vou chamar ele Vem, Dranc Reverse pediu pão Vou ajudar o Reverse Ele me ajudou da última vez Nossa, mano O Reverse é um gênio Não, Reverse não O Dranc O Dranc é um gênio Nossa, velho Beleza Cara, eu acho que a melhor coisa É farmar, velho Tá ligado? Putz, mano Putz, mano O Inê tá muito na frente, velho Esse aqui O Inê se distanciou Se bem que não é difícil, rapaziada Papo, eu acho que se eu ficar coisa de 5 minutos farmando Eu tô com o modo caos, mano Essa área é muito fácil, rapaziada Porque vocês viram que eu já tenho a Deidade Eu já tenho ali praticamente o Rei e Fada Cara, é eu farmar por 5 minutos, galera Eu farmar por 5 minutos, já era Eu tô de Rei e Fada também, velho Não, tipo, não é nada difícil, mano Não é nada difícil, velho Não é nada muito difícil, mano Juro pra vocês, galera Mano, o problema é se o Inê achar meu baúzinho lá, mano Eu tenho certeza que ele vai achar meu baúzinho lá, velho Se ele achar meu baúzinho lá Deu muito ruim Eu tenho que levar aquelas coisas, rapaziada Eu vou ver se eu puxo pra mão E leva aquelas coisas pro Ender Chest, mano Acho que... Então, acho que vai ser a melhor coisa Eu puxar na minha mão E levar tudo pro Ender Chest Pelo menos os modos, tá ligado? Pelo menos os modos Porque, mano, aqui tá muito óbvio, velho Então vai, vamos levar pelo menos os modos, velho Isso Mano, pegaram meu Deidade Ah, não, pegaram não Beleza O resto ali eu posso deixar, tá ligado? Mano, porque Ender Chest não é tão difícil de eu conseguir, rapaziada O problema é se eu morrer aqui, tá ligado? O problema é ver se muito se eu morrer, mano Tipo, se o inimigo estiver na minha maldade Ele vê que eu tô ali No Ender Chest, tá ligado? Esse vai ser o problema, mano É arriscada essa tática, tá ligado? Mas, mano, é acreditado, né, meu filho? Quem não arrisca não petisca, meu mano Bora pra cima, tá ligado? Hã? Se eu não for pra cima, quem vai? Ninguém Beleza, beleza Então tá safe agora Mano, eu vou até guardar essa espada Pra ter uma espada reserva, mano E toma aqui também Nice, mano Tá, é papo É papo de farmar ou ver o Drank, mano É papo de farmar ou ver o Drank Hum, 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 hum Hum, hum, hum Nossa, ele comeu maçã, calma Não sou bobo Então Tá com o efeito da cap ainda Calma Agora vai Ai, ai Ai o Inê acabou com a graça Ai acabou com a graça Ai o Inê acabou com a graça Nossa Deixa eu ver se eu consigo pegar Uma coisinha, né Nossa Eu devolvo, devolvo Eu ia devolver, eu ia devolver Nossa Mano, eu ia devolver Nossa Mano Certo isso que o Tutu pegou moda, tá ligado Beleza Mano Olha como que eu tô dando esse maluco, velho Beleza Boa Nice No PVP ninguém aguenta No PVP ninguém aguenta No PVP ninguém aguenta No PVP ninguém aguenta Ah mano O Tencer Queen pegou meu negócio Tá ligado, rapaziada Mas no PVP ninguém aguenta, mano Nossa, velho Que bagulho engraçado, mano Não Não, foi engraçado Rapaziada Eu perdi meu modo Perdi, mas Foi engraçado, velho Eu dei risada Vou pedir pra ele meu modo Oh Inê Beleza Ah, mano Ele não vai devolver Mano, ainda bem que eu guardei tudo, rapaziada Ainda bem Nossa Mano, eu fui muito ligeiro, velho Nossa, eu fui muito ligeiro, velho Ah, eu tenho pão ali, né Então eu não vou ter problema com fome, rapaziada Eu não vou ter problema com fome Sabe o que eu vou fazer? Ah, eu também tenho pão aqui Então Não vou ter problemas com fome Cara, eu vou farmar, tá ligado? É Pra fazer aquele modo O modo caos O que que eu preciso? Eu vou ver o que que eu preciso Porque eu já tenho o rei fada Eu já tenho o deidade suprema, beleza? Então, ó Eu tenho o rei fada E o deidade suprema Pra fazer o caos Eu preciso desse daqui Então pra esse Eu preciso do modo assalto e deidade Meu Deus Eu vou ter que fazer duas deidades Se bem que não é tão difícil O mais difícil de se fazer É o modo assalto Porém, não é tão difícil assim Então Eu já vou começar a preparar na real O modo assalto Tá ligado? Eu vou começar a preparar o modo assalto É coisa Mano, é coisa fácil, velho É Se eu ficar, tipo, cinco minutinhos Não, cinco não, vai Sete minutos Sete, sete Coisa de sete minutos farmando Eu consigo, tá ligado? Mano, é muito, muito, muito Muito tranquilo, tá ligado? É muito tranquilo, velho Tá aqui, já como você pode estar vendo Bom Já tenho a primeira parte do modo assalto Essa é a primeira parte do modo assalto Beleza? É Que mais eu vou precisar? Mano, é bem Mano, é bem tranquilo É muito tranquilo Rapaziada É muito tranquilo Tipo, cara É muito Tranquilo, velho Cara, vocês vão vendo No próximo episódio Essa minha espada aqui vai estar tão gastada Mas tão gastada Que vocês vão falar que, tipo Eu sou o famoso rei Farmas Tá ligado? Tem o rei demônio Tem a A divindade suprema Eu vou ser o rei Farmas, mano Porque, cara Eu sou o melhor cara desse Farms, mano Eu sou o melhor cara do Farms, velho Bom Mas eu não tenho muita coisa assim Pra fazer também É se bem que Um Ah, uma divindade suprema Eu já tenho Mano, é muito fácil, cara Que Adam fácil de se jogar, cara Que Adam fácil, velho Não, de verdade Eu achei muito tranquilo Essa Adam de se jogar, mano Tipo, muito Muito tranquilo Mano, muito tranquilo, velho Muito tranquilo Muito, muito, muito tranquilo Muito tranquilo, velho Tipo, muito, muito tranquilo Cara, no próximo episódio Mano, pode ter 90% de certeza Que eu vou ter quase de caos, velho Cara, porque vai ser o quê? Vai ser... Mano, vai ser... Mano, de boa, velho Ah, eu não sei se vocês querem que eu faça Outro modo, tá ligado? Aí vocês comentam, velho Porque, velho Mano, é suave, tá ligado? É suave É suave, velho É suave Peraí Mano Não só tá guardando essas coisas aqui Guardando, né? Mas tá jogando foda Ah, peguei uma machadinha de volta Ah, é o Inê Modo lindo, mano Modo lindo, mano Isso aí é louco Vou pedir print, pessoal Print? Tira a frente comigo Não Ah! Ah! Ah, na moral Pô Pô Caraca, mano Cara desumilde, velho Que cara desumilde, mano Bom, pelo menos o mal tá aqui, né? Nossa Ah, tá tudo aqui, velho Tá tudo aqui, mano Caraca, mano Que da hora, velho Não, esse daqui é um dos guerras que eu mais tô me divertindo jogar Eu não sei se é porque Nanatsu é um dos meus animes favoritos Porque eu amo do fundo do meu coração Nanatsu Mas, mano, eu tô gostando muito de jogar esse guerra, galera Eu tô, tipo, eu tô gostando demais, velho Não é meme, tá muito da hora Mesmo eu tô no atrasado, sim Eu vou conseguir fazer, provavelmente, o caos no próximo episódio Vou, provável O Inê deixou minhas coisas aqui, velho Eu tô com muita coisa, mano Cara Que negócio bom, mano Que, mano Que negócio da hora, velho Eu vou, mano Eu vou farmar muito Eu vou farmar como se não houvesse o amanhã, velho Nossa Tá muito da hora esse guerra Ai, galera Esse guerra promete muito, velho Promete demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.